Ô, Toquinho, eu tava querendo ver se você cabia debaixo da minha saia. Levanta aí. Vem cá, Toquinho. Mas hoje eu tô com o alto 15, tirando esse salto aqui. Aí eu fico menor ainda. Gente, ele cabe debaixo da minha saia. Eu juro, olha aí. Meu tamanho ideal é esse mesmo. Eu também, eu também. Poxa safada, vai pra lá, ó. Vai pra lá. Nossa, eu, hein. E tem mais uma pessoa que eu gosto muito, que não veio, mas que tá com a gente, anyway. Que é a Narcisa. É a nossa querida Narcisa. Eu amo. Ela completou o nosso time de uma forma, assim, deliciosa. Ah, gente, a Narcisa é belíssima. Está arrasando. E tudo bem, Narcisa? Oi, meu amor. Ai, que loucura. Só tem isso. O nosso programa, eu te amo. Minha surpresa, o Luciano, eu te amo. O Toquinho, o Marcelo, bebe. Vai ser um sucesso. Já é um sucesso. Mas diga aí, pelo amor de Deus. O que ela falou? Ela é o meme. Ela é o meme vivo. Ela é o meme vivo. E eu adorei o óculos. Acho que é rima, né? Olha, eu tava comentando hoje com o nosso diretor. Ela tá muito comprometida com o programa. Ela é gente boa. Ela leva a sério tudo o que ela faz. Ela faz tudo, assim, com muito carinho. A gente tá apaixonada de trabalhar com ela. Ela é engraçada. É o jeito dela. Ela nasceu assim. Coloca aí um trechinho aí da Narcisa, não encrenca. Ai, que loucura. 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 Vou fazer um programa de TV. E tô muito feliz na rede TV. De TV. Pode vir comigo nessa viagem. Eu não tenho medo. Tá balançando muito. Ai, que balanço. Não, a Cisa tinha um quadro aqui no Super Pop e ela arrasava. Ela é muito dedicada. É isso que eu falei. Ela é muito dedicada. Ela é muito profissional. Sim, e muito querida. É um astral bom. Porque quando a gente trabalha em equipe, tem que ter isso, né? E ela é também meme pessoa. E você também é a rainha dos memes. Eu vou falar. Eu amo Gretchen. Gretchen. Agora que vai ter muito meme mesmo, né? Coloca aí o trechinho da Gretchen. Do malvadão. Isso. Então, desde o começo. Não consigo acreditar, gente. Não caiu minha ficha de verdade. Do que? Que eu tô contigo aqui. Agora o apelido é Gretchen mesmo, né? Não, esse Gretchen, só você. Mas olha que bonito, Gretchen. Você é a única que me chama assim. Gretchen, você gosta. Ó, Bebe, aprende. Eu, é Gretchen. Olha isso, hein? É Gretchen. Olha. Muito bem. Gretchen. Gretchen. É, respeita, é Gretchen. É Gretchen. É de Monaco, o que você tá achando? Eu tenho um sonho com a Narcisa de ir lá na casa dela, atacar ovo na Avenida Atlântica do pessoal que estiver passando. Agora no Carnaval é ótimo, atacar ovo lá no Copacabana. Exatamente. Meu sonho. Narcisa, me chama pra atacar ovo aí na Avenida Atlântica. E vamos assistir, que horas? Vamos assistir às 7h45 aqui na RedeTV, no Novo Domingo, ao vivo, é isso? Ao vivo. Ao vivo, todos os domingos, das 19h45, vocês não podem perder o encrenque, assim, tá maravilhoso. Vocês vão começar a semana cheio de alegria. Nossa, eu quero ter até aquela dorzinha no abdômen de tanto rir. Posso dar um spoiler? Pode dar. Meu, Neném se juntou, me juntei com o Neném e deixamos PP, mas pensa numa pessoa brava. Não, não é muito brava. Eu amo as duas. A gente quase separamos a dupla. Não, não vai rolar. Será? Você vai ver. Eu vou assistir esse domingo. A gente... Ah, faz trote. É trote. Vai ter, lógico. Trote. Bebe sem trote, não é bebe. Me chama um dia, por favor, pra gente passar trote. Ah, não, tá chamado. Ah, ó, já vou cobrar. Eu vou querer vir. Mas você não tá falando isso porque tá aqui. Você vai mesmo. Eu vou, só depois do carnaval, tá? Tá bom. Não, porque antes não dá. Mas eu venho mesmo, que adoro passar trote. Show, show, show. Tem que chamar a Simone Garuti também, que é ótima pra trote. Você vai ser nossa cúmplice, então a gente vai ligar pra... Ah, vai ser demais. Vai ser demais. Bom, então estaremos aqui, domingo, 7h45 ao vivo. Eu queria agradecer os três. Muito obrigada. E receber a gente com tanto carinho. E quero mandar um beijo pra Narcisa, que ela já falou, desliga, desliga. Ela é muito boa, né?